Fala galerinha! Beleza? Rapazes na área, e hoje aqui é de novo com Cardibeck Eric Selector 2014, e vamos para mais um vídeo, ordem e voice de número 46 Então eu já vou aqui do checklist Find the solution My fuel 4 moves Enfim, my fuel Tá dando PT já no combustível dessa birosca aí, tá ligado? A bomba de combustível fica ali ó Ali que é o escama, irmão Vamos fazer um teste, né galera? Vamos ver Ah, moleques O carro não tá, não se encontra nas condições, mas beleza, vamos levantar aqui, vamos do elevador Vamos já erguer essa birosca Vamos ver aqui Ali ó, ali que é a bomba de de combustível Ixi, acho que eu cliquei errado Mano, mano, já tava certo Já tava certo Ah não, ali é pra avaliar, né mano É aqui, ó Tira aqui o esquema aqui Tira aqui o esquema aqui Beleza Ih, ó, não foi o pano 24% A gente veio no inventário aqui, ó Já tá com 24% Será que tem como arrumar? Eu acho que Provavelmente não Mas vamos tentar Vamos ver Ok, não temos O bagulho não arruma Vamos ver aqui Show inventory Tá, é só full pump Vamos vender essa aqui Já vamos comprar Uma pro cliente ali Cadê? Opa, aqui Full pump Nossa, moleque 320 320 conta 320 Donetinha, moleque Mudou o modo aqui Da parada Eita Põe aqui Pôs parafusos Eita, será que é só isso? Mano, acho que não, hein Não, ele não deu status Ok Deixa eu ver aqui Quanto que é Nossa, até porque é 1.200 conto, né, cara Não ia ganhar só duzentão Tá Pera aí Vamos baixar aqui Vamos ver Pelo menos a bomba a gente trocou, né Vamos ver se a gente consegue ir lá fazer o teste agora Car condition does not No doesn't allow you to perform O carro não está em condições de fazer o De verificar a performance No test drive Vai Deixa eu ver aqui É uma parada, mano Aqui tá beleza Olha, tá sossegadão Mano Ferrou Espera aí Não tem como avaliar isso aqui Tiozão Ó, tá 839 Não Aqui a tampa não tem que avaliar, mano Vamos ver aqui Essas peças O que eu consigo ver, né Dessas peças Aqui tá beleza Nessas aqui eu não vou testar Aqui tá beleza Rolamentinho, beleza Mais um rolamento Mais um rolamento Beleza Não tem como verificar Starter Tem como Não Mas é em relação a performance Diz Tem algo em relação a performance Do carro Não, peraí Por que que esses aqui já estavam verdes Só esse aqui que não Peraí Peraí Deixa eu Deixa eu ver Talvez pode ser o filtro de ar, né Relação a performance Vamos aproveitar E já tirar tudo aqui Tira aqui Tira aqui Tira aqui E peraí Que Já tira esse cara aqui Deixa eu dar uma olhada aqui no inventário Nossa, moleque Olha Mais energia Mãe, tio Ó Filtro de ar Air filter 8% E air flow meter Que é Uma das tubulações Que faz parte Do sistema de ar Então ele tava Acusando que o carro tava com desempenho baixo Eu demorei pra me ligar, né Pra me atentar nessa parte Será que tem como limpar aqui? Ó Tem como arrumar isso aqui, mano 167 dolinha Arrumado Quanto que eu gastaria em um novo aqui? Vamos ver Ó 450 Não foi nem 200 então Comprar esse aqui também Não, não é aqui, né Então eu demorei um pouco pra perceber, né Mas o importante é que deu certo Filtro de ar é importante nisso também, galera Oterra muito na performance do carro, tá? Vou colocar aqui Ah, molecote Pô, demorei um pouquinho, né Mas foi O importante é que foi Foi isso que nós consertou Não precisou comprar um novo Espero que seja só isso, né Só que falta voltada depois e ter mais coisa Aqui tá beleza Baixar a tampa Vamos ver Ih, é só isso Ok Finalizado aqui então, galera Order 46 Vamos dar uma volta aqui no test drive, né Só pra não passar em branco Clicar no yes Tomar aquele galinho d'água E curtir o download Vou dar aquela aceleradinha Já arrumamos o carrinho Vulcan Ó, carrinho muito louco, né, mano Eita, 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 eita Nossa, viu o sambado que ele deu ali, mano Com a traseira Isso é louco É isso aí então, galerinha Ficamos por aqui com mais um vídeo aí De cargo Aquele que simuletro 2014 Mais uma ordem resolvida Mais um cliente satisfeito Mais um cliente feliz Com o nosso trabalho honesto Trabalho duro Valeu Galera, quero agradecer a todos os inscritos A cada um de vocês que tá acompanhando aí Olha, vamos com ele mesmo, hein Mais um E cada um de vocês que tá aqui Cada um de vocês que tá acompanhando aí Muito obrigado mesmo, galera Por vocês estarem sempre junto E é nóis Valeu Se você tá passando por de bobeira E ainda não é inscrito no canal Clique aí no inscreva Se vier fazer parte dessa grande família Que no canal Estamos fazendo quase um drift E é isso aí Galera, clica no like aí Deixa o joinha favorito Que isso ajuda muito Valeu Comenta aí Deixe seu comentário E é nóis Galera Naqueles que me disseram então Fiquem na paz Abraço do Vaz E até a próxima Fui